Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos fazer agora um outro modelo de flor, tá? E para quem não me conhece, eu sou Cristina Coelho Alves, do canal Cristina Coelho Alves, onde ensino vários vídeo-aulas de crochê, ok? Só dá uma passadinha no canal e se inscrever, assim você recebe todos os vídeos postados no canal. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. E quem quer me seguir nas redes sociais, é só olhar na descrição abaixo do vídeo e vai estar lá todas as redes sociais, ok? E nessa flor eu vou usar o barbante rosa mesclado, o barbante laranja mesclado, o verde mesclado, agulha 3.5, tá? Então vamos começar. Com o rosa mesclado, vamos iniciar com 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar aqui na primeira correntinha E vou fazer aqui 3 correntes e 1 ponto alto 2 correntes Vou fazer 2 pontos altos 2 correntes 2 pontos altos 2 correntes 2 pontos altos Assim nós vamos formar o bloquinho de 2 pontos altos 8 bloquinhos de 2 pontos altos Tem 1, 2, 3, 4 Vou fazer no quarto Agora vamos completar 8 e eu volto, tá? Sendo que depois de cada 2 pontos altos Tem 2 correntinhas, ok? Fiz então os 8 bloquinhos de 2 pontos altos Agora nós vamos fechar aqui, ó Nas 3 correntinhas, tá vendo? Vou fechar com 1 ponto baixíssimo Agora eu vou fazer 1 correntinha e vou cortar o barbante Que agora eu vou trabalhar com o barbante laranja Ok? Com o barbante laranja mesclado Nós vamos fazer a laçadinha inicial E vou prender aqui em qualquer um desses aqui, tá? Tanto faz, não tem necessidade de ser Eu gosto de pegar aqui por trás Que o pedacinho já fica lá atrás preso Ó, fiz 1 ponto baixíssimo Aqui eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntes Vou fazer 2 laçadas na agulha E vou fazer 1 ponto alto duplo Ó Mais 1 laçada na agulha Vou fazer mais 1 ponto alto duplo E vou fazer mais 4 correntes 3, 4 Vou prender aqui no mesmo lugar Nesse ponto alto Ó, ficou assim, tá vendo? Agora eu vou passar pra próxima Com uma corrente Não Sem corrente, com um ponto baixo Vou fazer as 4 correntes E vou fazer o ponto alto duplo São 2 pontos altos duplo Ó Tá? Agora eu vou fazer as 4 correntes E vou prender aqui no mesmo lugar Ó Vai ficando assim as pétalazinhas Meia desengonchada Desengonçada Mas vai ficar legal no final Ok? Então vamos fazer então As 8 pétalas E eu volto depois Então finalizei aqui As pétalas As 8 pétalas Tá? E agora nós vamos passar aqui Pro outro lado aqui Ó Com um ponto Ui Puxou o fio Com um ponto baixo Agora aqui Nós vamos voltar aqui Ó Puxa essa laçadinha Vamos voltar aqui no meio E vamos puxar essa laçadinha Aqui pro meio Ó Tá vendo? Voltamos pro meio Tem um ponto baixo aqui E um ponto baixo aqui Nós precisamos ficar aqui no meio Então está aqui Duas correntes Vou prender aqui em cima Ó Aqui onde tenho Essa correntinha Vou prender aqui Tá vendo? E vou fazer aqui no próximo ponto Dois pontos altos Dois Vou passar pro próximo Que é o do meio aqui, ó Vou fazer aqui Dois pontos altos Duas correntes E dois pontos altos No mesmo lugar Aqui Bem no Primeira correntinha Aqui eu vou fazer Dois pontos altos Pra ficar igual Do outro lado E vou fazer Dentro da correntinha Um ponto baixo Faço duas correntes Aqui no meio Ó Tá vendo? Tem um ponto baixo aqui E um ponto baixo aqui Então aqui no meio Nós vamos fazer um ponto baixo Esse pedacinho Tá incomodando Ó Novamente Duas correntes Vou aqui dentro Fazer um ponto baixo No próximo ponto Vou fazer Dois pontos altos Aqui no próximo ponto Mais dois pontos altos Duas correntes Mais dois pontos altos No mesmo lugar Veja então como ficou Agora aqui também Na primeira correntinha Aqui nós vamos fazer Dois pontos altos E um ponto baixo Aqui dentro Duas correntes Lá no meio Do ponto baixo Nós vamos fazer Um ponto baixo Veja então Como vai ficando As pétalas Tá vendo? Vai pegando o formato Já das pétalas Que agora nós vamos Depois nós vamos Fazer mais uma camada Aqui de Mais uma carreira Tá? Ó E assim nós vamos Trabalhar em cada Bloquinho desse Em cada pétala desse Nós vamos fazer Esse mesmo processo Ok? Finalizando Então Vou prender aqui No meio Né? Ó E daqui Nós precisamos Voltar Aqui atrás No ponto baixo Ó No ponto baixo Nós fizemos Atrás Vou fazer o seguinte Vou puxar ele aqui De volta Tá vendo? Agora daqui Eu vou fazer Uma corrente Vou prender aqui No primeiro ponto baixo E fazer um ponto baixo No ponto seguinte Eu vou fazer Um ponto alto No próximo Mais um ponto alto No próximo Mais um ponto alto Fica o total De três pontos altos Agora no próximo Vou fazer Dois pontos altos E aqui dentro Eu vou fazer Dois pontos altos Duas correntes E mais dois pontos altos Veja E vou repetir Aqui dois pontos altos Um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Mais um ponto alto No próximo Ó Vai ficando assim Tá vendo? Ó Dentro aqui São dois pontos altos No próximo Dois pontos altos E um ponto alto Em cada ponto Agora nós vamos fazer O ponto baixo Aqui no ponto baixo Ó Veja? Uma corrente E vou prender Em cima Do ponto baixo Com um ponto baixo Uma corrente Ó Veja como que ficou Tá vendo? Uma corrente No próximo Ponto baixo Eu vou fazer Um ponto baixo No próximo Vou fazer Um ponto alto No próximo Um ponto alto No próximo Um ponto alto E no próximo Dois pontos altos Passa pra dentro Aqui Com dois pontos altos Duas correntes Mais dois pontos altos E assim Vamos repetir Esse mesmo Lá Que nós fizemos Aqui Vamos repetir Do outro lado Formando assim A pétalazinha Em cada Pétala Dessa Nós vamos Fazer a mesma Repetição Em todas As pétalas Do lado Ok? E no final Eu volto Finalizando Então a carreira Aqui Ó Vou prender Aqui no meio Certinho Com um ponto Baixíssimo Vou fazer Uma corrente Vou cortar O barbante E nós vamos Trabalhar agora A base verde Ó Vou prender O barbante verde Aqui no meio Da flor Da pétala Ó Tá vendo? Nessa carreira De baixo aqui Aqui eu vou fazer Seis correntes Duas Três Quatro Cinco Seis Vou na outra Pétala Ó Vou passar a agulha Aqui ó E vou fazer O ponto baixo Aqui atrás Ó Tá? Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Vou na outra Pétala Ó Ó E vou fazer Aqui um ponto baixo Assim nós vamos Trabalhar de seis Em seis Argola Até Completar Oito Argola Ó Seis Na outra Pétala Ó E vou fazer Aqui Ponto baixo Ó Atrás vai ficando Assim ó Tá vendo? De seis Em seis Argola Vai ficando Assim Tá? Seis Em seis Argola Nós vamos Completar A volta Toda E eu volto Chegando Aqui no Final Ó Vou prender Aqui ó No ponto baixo Eu vou fazer Um ponto Baixo Puxa o fio Aqui Vou passar Aqui pra dentro Da argolinha E vou subir Três Correntes E vou fazer Três Pontos Altos Pra fazer O leto Tem muita gente Perguntando É que a última Uma das flores Que eu fiz Eu fiz Só com três Pontos altos Tá? Se podia Fazer com três Ou com quatro Aí é a opção sua Tá gente? Se você vai trabalhar Todo o Barbante Tipo Eu vou fazer um tapete E eu tô iniciando aqui Com verde Então eu vou trabalhar Todo o tapete Com três pontos altos O leque Ou com quatro pontos altos Você que escolhe Tá? Com quatro pontos altos Vai gastar mais material O trabalho vai ficar Mais cheio Mais bonito Com três pontos altos Vai menos material Mas o trabalho Vai ficar mais raro Tá? Aí a opção É de vocês Duas correntes E quatro pontos altos Aqui nós vamos fazer A base quadrada Tá? Pra gente trabalhar Tapetes Com a base quadrada Ó Aqui é o leque Com quatro pontos altos Duas correntes Quatro pontos altos Essas duas correntes Também é opção Tá? Se você quiser fazer Uma corrente só Fica bom também Geralmente a primeira Carreira da base Eu gosto de fazer Duas correntinhas A segunda Eu já faço Uma correntinha Por quê? Porque a primeira Carreira exige Mas ela é mais O trabalho fica Mais repuxado Então Eu faço Duas correntes Pra não ficar Tão repuxada A flor Aqui em cima Ok? Três Quatro pontos altos Duas correntes Vou pra próxima argolinha E vou fazer o leque Que são Quatro pontos altos Duas correntes E quatro pontos altos Ó Quatro pontos altos Duas correntes E quatro pontos altos Ó Vai ficando assim Duas correntes E mais quatro pontos altos Ok? Assim nós vamos trabalhar Por toda a volta Formando assim Quatro pontos altos Com o espaço Dos quatro pontos altos E o espaço De duas correntinhas Né? Ó Vai ficando assim Ó Ó Vamos trabalhar Toda a volta Assim Ok? Formando quatro leques Já tem dois Então vamos completar Ó Finalizando aqui Com as três correntinhas Faço Faço Agora Se você quiser Ó Que o verde apareça A gente vai ter que fazer Ó Porque assim O verde não vai aparecer Você quer que o verde apareça Nós vamos fazer mais uma carreira Tá? Eu vou fazer Porque o verde aparecer na foto Mas se você não quer que o verde apareça Só quer mesmo fazer a base verde Né? Porque assim não vai ficar bonito Com mais uma carreira de verde A flor fica mais bonita Se você não quiser fazer mais uma carreira Você já pode arrematar o verde E continuar o seu trabalho Se você quer fazer Então vamos continuar Vou fazer um ponto baixíssimo Em cada ponto alto Ó Até chegar aqui no leque Aqui eu vou subir três correntes E vou fazer os três pontos altos Dois Três Duas correntes Quatro pontos altos Agora aqui ó Que vem Nesse espaço aqui Melhor Nesse espaço aqui Eu fiz duas correntes Agora eu vou trabalhar Com uma corrente só Tá? E vou fazer aqui Os quatro pontos altos Mais uma corrente E vou pro próximo É o próximo quadrinho De quatro pontos altos Ó Vai ficando assim Tá vendo? O trabalho vai ficando Mais fechadinho Ó Veja que o trabalho de baixo Fica mais aberto Tá vendo? Esse aqui com uma correntinha Só fica mais fechado Uma corrente Aqui eu vou fazer o próximo leque Ó Que são quatro pontos altos Duas correntes Dentro do leque São sempre duas correntes Tá? Só pra fazer os quatro pontos altos Que é uma corrente só Então veja como vai ficar Ó Tá? Vai ficando assim Ok? O leque Uma corrente Quatro pontos altos Uma corrente Quatro pontos altos Uma corrente E o leque Agora vamos fazer Essa mesma repetição Do lado de cá Em toda Todos os cantos Todas as voltas Aqui Ok? E no final eu volto Finalizando então A carreira Vamos prender aqui Ó Nas três correntinhas Com um ponto baixíssimo Faço uma corrente E vou cortar o barbante Ó Veja então Eu dei pausa no vídeo Pra gente acertar As pétalas Direitinho Tá? É só você puxar Tudo certinho Ó Mesmo com duas carreiras Você pode ver Que o verde Quase não aparece Então O bom mesmo É fazer duas carreiras Pra ficar bem visível O verde Ok? Aqui no meio A gente vai colocar Uma pérola Pra arrematar Eu uso a cola Aqui pra colar Tá? É só você olhar Na descrição do vídeo Que vai estar O nome da cola Ok? Então espero que vocês Tenham gostado Não esquece de deixar Um joinha abaixo Do vídeo Tá gente? Pra ajudar Vamos compartilhar Nos grupos Tá? Com os amigos Pra mais meninas Aprenderem a fazer E tirar daqui Do crochê Uma renda Né? Pra Tirar uma renda Pra cada um Ok? Se você ainda Não se inscreveu No canal E quer continuar Recebendo todos Os vídeos Todo dia Tem vídeos Novos É só você Se inscrever E assim Você vai receber Todos os vídeos Ok? Lembrando que No final Desse vídeo Agora Assim que eu terminar De falar Vai aparecer Mais quatro opções De vídeo Tá? É só você clicar Em outros modelos De flores Que você E você escolhe Qual modelo Você quer ver E aqui em cima Também Tá vendo? Eu tô com o dedo Também vai estar Cinco vídeos Vai aparecer Um ícone Com cinco vídeos É só você Clicar E assistir Todos Ok? Então vamos ao Agora eu vou fazer O próximo Da base redonda Tá? Essa flor Com a base redonda Ok? Então beijo E até os próximos vídeos Tchau